Oi! Casboi! Gente, eu sei hipnotizado aqui. Tudo que eu fizer aqui é verdade, jurar o dedinho, jurar o dedinho? Se for mentira, nós vamos falar aqui agora. Depois de 2016, vocês não tem mais por que perguntar isso. Já se foram vários vídeos, já foram vários artistas. Luan Santana, Eliana, Adriane Galisteu, Pátia, Kéfera... Se você quiser uma explicação detalhada do que é realmente, tem no meu canal lá uma playlist chamada Hipnologia. O Estudo da Hipnose e Hipnotizando Todo Mundo é uma playlist que você vê um monte de gente. Pioga, tá dando curso também, gente. Em três dias você sai hipnotizando a galera, igual a Hipnologia, ó. Fazendo tudo que eu faço nos vídeos e na televisão. Todo mês tem uma turma ativando mais. Outro dia me dá um curso desse, né, de eu sair hipnotizando a galera, assim. Chegar um desencadurinho e falar agora... Você vai se inscrever no canal e deixar o link. Todo vídeo, hum... Olha o dedo, ó... Se inscreve. Hoje a gente pediu no Twitter da Kim sugestões de vocês mesmos. Eles não me falaram nenhuma, eu fiquei aqui dormindo. Então antes do vídeo eu sempre falo que existe uma preparação, uma explicação da hipnose. Uns testes e depois tem a indução. Que a pessoa entra em transe e depois que ela entra uma vez, ela fica já concentrada ao máximo pra poder passar pelas outras experiências. A gente já conversou antes sobre isso. É, foi bem engraçado. Devíamos ser firmado. Mas tudo bem, a gente faz tudo de novo aqui pra vocês com as sugestões que vocês pediram. Relaxa, você vai ter que voltar àquele estado de relaxamento, sentindo bem. Inspira e quando eu instalar o dedo, não precisa, quando eu instalar o dedo você volta àquele estado de relaxamento. Tá bom? Inspira. Três, dois, durma. É isso, relaxa completamente. Muito bem. Vai relaxando, sentindo bem, vai cada vez mais profundo no subconsciente. Ela acabou de entrar num relaxamento que se chama transe hipnótico. Mas ela ouve o tempo todo e só o corpo relaxa. Transe hipnótico. E vamos ver aqui as sugestões que os seus fãs mandaram. A partir de agora, você só fala cantando. Três, dois, um. Olhos abertos. O que foi? Nada. É que a ideia é bem louca. Ai, meu Deus, eu ia acabar falando. Eu queria dar risada. Quem nunca assistiu você, caiu nesse vídeo. Qual que é o nome do seu canal, Pessoa Se inscrever? É que... É um monte de vergonha de catar. É quem? Nossa, cuca. Que voz. Ó, foi a Tammy Brat que mandou. Brigadinho, hein. Brigadinho, hein. Olha só, sugestão vai embora. Três, dois, um. E os olhos abertos. Ai, eu queria explicar um monte de coisa. Eu queria explicar que era o trocadilho do Kim. Incrível, entendeu? Mas daí eu ia falar cantando. Também não quero mais, não. Mas qual que é a sensação? Toda hora que você fala, sai cantando. É, ai, daí o ritmo ficou muito péssimo, né? Você podia ter colocado o ritmo, né? Agora você vai cantar em ritmo labamba, né? É que eu fiquei... Que porcaria. Podia cantar direito, né? Mas tudo bem. Vamos fazer isso. Brigadinho. É uma sugestão. Olha só. Inspira. Três, dois, um e dois. Isso. Relaxe completamente. Muito bem. Você agora há pouco falou cantando. Somente falando cantando. Só conseguia falar cantando. Mas agora. Só consegue falar cantando como se fosse uma ópera. E você fala tudo. Tipo fantasma da ópera. Três, dois, um. Olhos abertos. Tudo bem? Como você tá sentindo? Conta pra nós. Conta pra nós. Conta pra Henrique. Como é que você tá sentindo? Vai se ferrar! Por que que eu fui dar ideia? Tinha terceira pra falar? Não tô! Galera! Vou encontrar vocês! Não encontrei! Não, ficou muito ruim! Tá muito bom! Olha só, relaxe. A sugestão vai embora. Três, dois, um. Ah, não quero mais esse. Vamos para o próximo. Tô borrar meu cabelo. Ficou pior? Três, dois, um. Dois. É isso. Relaxe completamente. Muito bem. A partir de agora, todas as sugestões vão embora. Todas as memórias ficam. Só que a partir de agora. Aqui no travesseiro, na sua frente. Você vai ver um Minion. E ele vai começar a falar com você. Naquela linguagem que eles falam. Que é a linguagem dos Minions. Ele vai começar a te contar uma piada. Três, dois, um. Olhos abertos. O que foi? Conta para nós o que está acontecendo. Conta para nós o que está acontecendo. Ai, meu Deus. Conta aí. Banana! O que você está vendo aí? Ai, meu Deus do céu. O que você está vendo aí? É um Minionzinho. Aonde? Aqui. É um Minion? O que ele está fazendo? Ele está... Fala direito. Mi, 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 Banana. Não é banana. É banana! E o Minion só. Me três, dois, um. Cadê? O que estava ali? É um Minionzinho. Minion mesmo? No desenho? É. Você via os Minions? É. O Minion? Minion. O que ele estava fazendo? Cortando... Sei lá, falando. Não estava com piada. Você estava falando. É, devia ser uma piada, né? Porque ele estava rindo, mas eu não entendi nada. Ele estava rindo? É, mas o que é engraçado, né? Porque o Minion, ele sabe falar, mas isso eu não sabia muito, não. Inspira. Três, dois, um. Durma. Isso, relaxa completamente. Vai relaxando, desligando os músculos. A partir de agora, a situação que eu falo se torna verdade. O subconsciente reproduz. Você acabou de ganhar na Mega Sena. Cem milhões de reais. Você ganhou na Mega Sena, você vai ficar muito feliz. Vai querer contar para todo mundo, no vídeo, para mim. Você ganhou na Mega Sena, só que você perdeu o seu marido. Vai ficar feliz pelos cem milhões, mas vai ficar triste, porque o marido foi embora. Vai ficar mega animada para compartilhar essa notícia, mas vai lembrar que perdeu o marido por causa disso. Três, dois, um. Olhos abertos. Está tudo bem? Quem está feliz? O que foi? Ela está muito rica, entendeu? Eu vou comprar uma casona. Como assim? Por quê? Porque eu ganhei na Mega Sena, não está entendendo? Não, eu não vou emprestar dinheiro para você, não. Como assim? Você ganhou na Mega Sena? Quantos? Cem milhões. Cem milhões de reais. Pois é. Gente! Você está aí vendo agora? Agora eu vou botar milhão de equipamentos, e câmeras, e câmeras, e câmeras. Eu vou consultar um monte de gente para trabalhar. Porque eu não vou fazer nada. Eu vou consultar o pulpozão aqui. E vou falar... Oi, cara de mãe! E seu marido? E seu marido? O que aconteceu? Hein? O que? Ele foi embora. Foi embora? Por que? Não sei. Não sabe? Mas está triste. Mas não é bom que você ganha 100 milhões? É ruim? É ruim por quê? Porque ele foi embora? Então você trocaria seu marido de volta e deixaria 100 milhões de lado? Mesmo? Então você quer seu marido de volta? Então tá bom, mas 100 milhões vai embora. Tudo bem? Tudo bem? Pode ser? Tá bom então. Olha só, vou estalar o dedo. E seu marido volta e 100 milhões vai embora. E tudo volta ao normal. 3, 2, 1. Maridos abertos. Dá 100 milhões que eu te deixo. Mas a gente trabalha pra ganhar 100 milhões depois. É. Mentira. Que amorzinho. 100 milhões. Isso é ridículo. Ridículo. Ah, que fofo. Achei muito fofo isso. Nossa, sério, meu. Que amorzinho. Ela tava meio empolgada. Você viu? Eu achei que ela ia ficar feliz depois de ouvir o que disse a mim. É, eu achei que... Ela ficou tipo... Ela ficou tipo... Caramba. Você viu como o cérebro da pessoa processa. A mente da pessoa que processa essas coisas. E... Foi triste? A sensação? Foi, né? Tô pra sensação, hein? É, arrumava nos viz de marido, né? Tá feliz agora? Vou estalar o dedo e você volta. 3, 2, 1. Durma. Isso. Relaxa completamente. Seguinte. A partir de agora. O seu nome não é mais Kim. O seu canal também não é mais Rosa Cuca. Não é mais Kim Rosa Cuca. Seu nome sempre foi... Sempre será Bolinho de Arroz. Você sempre teve esse nome. Seus pais te deram esse nome. Você nasceu com esse nome. E os seus fãs também sabem que você é o Bolinho de Arroz. Sua introdução é... Oi, Bolinho de Arroz. E esse nome do seu canal é Bolinho de Arroz. E seu blog também era sua mãe, seu pai te deram esse nome. E assim que seu marido te chama, Bolinho de Arroz. 3, 2, 1. Olhos abertos. Tá sentindo bem? É Kim, né? Não. Bolinho. Bolinho? Como assim? Oxi. Até de manhã quando a gente tava conversando seu nome não era esse? Claro que era. Era o que? Bolinho. De que? De arroz. Como assim? Sim. Rosa Cuca é o nome do canal? Não. Bolinho de Arroz. Não. O nome do canal. Kim Rosa Cuca. Não. Como não? Ah. Tá no canal errado hoje. Mesmo? Bolinho de Arroz. Eu falo. Oi. Bolinho de Arroz. É assim que trouxe o canal? É. Ai, para de rir, é fofo. Eu acho fofo também, mas o Henrique também acha fofo. Fofo. Tá bom, então. Eu tenho certeza que é isso. Oi. Bolinho de Arroz. Bolinho de Arroz. Bolinho de Arroz. Bolinho de Arroz. Muito bom. Tem o ritmo certo, né? É. Você tem um cachorro, não tem? Uhum. É o Bart. Isso. E ele tá onde? Com a minha sóbia. Hum. Você gosta dele? Sim. Já conversou bastante com ele? Uhum. De quê? De tudo. Você bate papo com ele assim? Uhum. Merda. Não é um papo muito conversa assim. É você. É monólogo, né? É. 3, 2, 1. Isso. Relaxa completamente. A partir de agora. A sugestão do Bolinho de Arroz continua. Todos os restos vão embora. Mas continua com o canal sendo Bolinho de Arroz. A introdução do Bolinho de Arroz. Seu nome também é Bolinho de Arroz. Em cima do meu colo. Eu tô segurando aqui. O seu marido não te contou. Mas ele trouxe agora o Bart. O Bart tá no meu colo aqui. Mas o Bart, ele fala. Ele fala e conversa. Ele fala como se fosse um ser humano ou uma criança. E ele tá me abraçando. Que seu marido deu ele no meu colo. 3, 2, 1. Olhos abertos. Tá se sentindo bem? Uhum. Tô com saudade. Quem que é? Quem que é? Oi. O que foi? O Bart tá já tá possuída. Por que que tá possuída? Por que que tá possuída? Ele tá falando? É. Segura ele aí um pouquinho, tá? O que que ele tá falando? É o Bart, mano. Eu sei, mas... Mas o que ele tá falando? Não, tá... Oi. O Bart sempre fez isso. Fez, é? Comigo ele sempre conversou. Mentiroso. Verdade. Ele tá falando com você? Sim. Ele tá falando com todo mundo. Ele tá falando alto. É? Mas o que que ele tá falando? Fala pra gente. Agora ele tá falando que ele não tá possuído, né? Mas eu não vou falar com ele, não. Fala com ele. É teu filho. É teu filho. Fala com ele. Desde quando você tá falando. Porque ele nunca falou comigo antes. Por que ele tava falando com o pai e não falava comigo? É teu filho. O que que ele disse? O que que ele disse? O que que ele falou? É, ele falou que eu nem ia lidar muito bem com essa situação, não. O que? Ele falou que eu nem ia saber lidar muito bem com ele falando. Mas eu sempre falei que você era inteligente, que só faltava falar. Você tinha que falar comigo primeiro e depois falar com ele. Mas você não pode falar perto dos outros, tá? Não, o pessoal vai achar que você é estranho. E daí vão te levar embora de mim. Você gosta dele? Uhum. Tá bom. Me dá um abraço? Tá bom. Dá um abraço. Tadinho. Eu não levo o pessoal, tá? O pessoal vai cuidar de você. Seu filhinho? Quanto tempo você tem ele? Dois anos só. Dois anos. Talvez um pouco menos, né? Não, ele fez três anos agora. Eu sou a moça da relação. Eu sei as datas. Relaxa. 3, 2, 1, durma. As sugestões vão embora. Exceto do bolinho de arroz que se mantém. A sugestão fica. A partir de agora, você odeia a cor amarela. Mas você odeia. Tem raiva. Não raiva a ponto de agredir alguém. Mas você tem raiva de amarelo. E você não gosta. Qualquer coisa que seja amarelo. Seja um chá, uma comida, alguma coisa qualquer. Você gosta mesmo. É de outra cor. Que você sabe que é o vermelho. Olhos abertos. Tá sentindo bem? Agora você teve um bate-papo com alguém importante. Agora, quem era? O Bart? O seu cachorro. Engraçado, né? Que loucura, né? Imagina, né? Que loucura. Ó, eu tenho uma coisa pra te mostrar aqui, ó. Você gosta? Não. Não, da cor, da cor. Não. Amarela é a sua cor preferida. Teu nariz? Meu nariz é amarelo? Não. Não. Você não gosta? Você gosta? Não, para. E esse é lojo? Nossa, é teu. Não gosta de amarelo? Não. E por que você tava com ele no pulso? Não sei. Eu tenho certeza que você não gosta de amarelo? Tenho. Qual é a sua cor preferida? Vermelho. Ah, que você tá usando? É. Ah, tá. Mas, por exemplo, e essa roupa aqui? Não. Ah, você parece que tem nojo da roupa. Não, eu não gosto de amarelo. Por quê? Sei lá. Não, de verdade? O pessoal vai ficar assustado, hein? Você fica se contradizendo. Não, gente, amarelo é feio. Você fala que no outro vídeo eu ouvi você falando que você amava amarelo? Claro que não. Essa roupa é de quem? Do Henrique. E você não gosta que ele vista esse? Não. Você não gosta de amarelo? Não. De nenhum? Não. Se tivesse que escolher uma cor para sumir da terra. Amarelo. Nossa. Não sei nem o que ele trouxe essa camisa aqui. Sempre eu amo amarelo. Teu nariz. Por que você tem um relógio amarelo, então? É. Por que você tem um relógio amarelo? Bugou? O meu relógio é... Porque era o único que tinha. Ele chegou assim. Não. Ele não chegou amarelo, não. Você não gosta mesmo? Não. Dá um enfeite. Para! Que 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 você tá chato hoje, hein? Tá louco? Nossa. É que ele falou que você amava amarelo. Você não gosta de amarelo? Posso jogar fora? E o teu relógio eu posso jogar fora? A gente compra uma alça nova, mas a alça pode jogar. Pode jogar? Vou jogar agora, então. Pode jogar. E você vai ficar sem relógio pra trocar? Sim. Tá bom. Nossa, eu odeia tanto amarelo? Sim. Por que? Tem algum motivo? Você sabe que eu não sei. Mas você odeia? Sim. Amarelo? Se fosse amarelo você não mastigava? Não. Então, sei lá, se batata frita você não come? Não. Só porque é amarelo? Sim. Mostarda? Não? Não? Por causa da cor? Sim. Não, foi um exemplo pra galera que eu sei que o povo come batata. Você não come? Não. Você não disse no vídeo que era a sua coisa favorita? Não falei isso, não. Não falei. Não falei. Claro que não. Eu falei que era o McDonald's. Qual que é o segundo problema? McDonald's. wi-fi. Mo, 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 mo… Não falei. Mas eu falei que era a minha coisa preferida. Claro que foi. Claro que não. Falei porque a gente tem batata frita. Mas não quer dizer que eu com batata frita. Você vê como uma cor alterou toda a percepção da vida. Relaxa. 3, 2, 1, 2, 1. Isso. Seguinte, a partir de agora eu tenho aqui duas pílulas Uma azul e uma rosa E toda vez que eu mudo a função delas Acontece mesmo quando você tá de olho aberto Toda vez que você segurar a rosa na mão Você fica muito feliz com vontade de rir Mas ri muito até doer a barriga Mas quando você pega a azul você fica triste com vontade de chorar Mas isso até que eu fale que vai passar E ele passa rápido Mas o rosa te deixa feliz e ri muito E o azul te deixa muito triste É isso, 3, 2, 1, olhos abertos Tá sentindo bem? Você gosta de amarelo? Não Você gosta de batata frita? Não Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Bolinho de arroz É? É ou não é? É E qual é o nome do seu canal? Bolinho de arroz E qual é o intro? Oi, bolinho de arroz Oi Oi, bolinho de arroz Bolinho de arroz Eu tenho duas pílulas aqui É como se fosse a Matrix Qual você quer escolher primeiro? A rosa Segura 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 Tá segurando E a sensação aumenta 10 vezes mais Vai ficar cada vez mais engraçado Aumenta 10, 20, 30 vezes mais O que foi? O que foi? Não sei Não sabe? Mas tá rindo? Mas tá feliz? Uhum Não tá devolta então Tá Tá tudo bem? Então agora segura essa aqui pra mim Segura um pouquinho Não tá feliz? Você tava rindo agora há pouco? Né? O que foi agora? O que você tá sentindo? Hum? O que você tá sentindo? Hum Olha pra câmera Acho que eu tô de TPM Isso pode ser o TPM É não Se você chegou Chegou até aqui Deixa o like Compartilha É isso aí Um beijo Tchau Tchau Tchau